Coisa boa, se for beber, beba com moderação e em casa sem aglomeração. Vamos falar de coisa séria agora, isso porque o Procon Goiânia faz um alerta sobre o golpe de clonagem de WhatsApp que continua fazendo vítimas. Os criminosos oferecem alguma vantagem e assim conseguem um código com o dono da linha e clonam o aplicativo. A partir daí passam a mandar mensagens para os contatos da vítima pedindo dinheiro emprestado. Não tem jeito, os golpistas sempre encontram uma forma de fazer novas vítimas e o mais popular aplicativo de troca de mensagem entre os brasileiros tem sido a isca. A Toane caiu no golpe. Ela veio me oferecendo um final de semana nesse resort com tudo pago e falou que para eu participar dessa promoção eu precisava somente me cadastrar, fazer um cadastro com ela. Aí eu falei assim, tudo bem, passei o meu número de WhatsApp para ela. Aí ela pegou e falou assim depois, olha, para confirmar se esse número é realmente seu vai chegar um código de verificação no seu celular e eu preciso que você me passe esse código de verificação. E assim que eu passei o código de verificação para ela, meu WhatsApp já ficou sem, eu consegui entrar nele de forma nenhuma. Por sorte, nenhum amigo ou parente transferiu dinheiro a receber uma mensagem pedindo empréstimo que supostamente teria sido enviada por ela. Mas a advogada ficou mais de 12 horas sem acesso ao WhatsApp. É horrível, fora o desespero que dá na gente, assim, porque eu estava resolvendo questões de trabalho, inclusive, nesse dia e as pessoas, assim, me ligavam e falavam, realmente, você está precisando de dinheiro, o que está acontecendo? Eu falei, gente, não sou eu. O Procon Goiânia tem recebido muitas reclamações do golpe do novo número e tem intensificado a fiscalização do cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais pelas empresas. No sentido de saber se realmente as empresas estão atendendo as necessidades da política de privacidade e compartilhamento de dados. É essa a nossa função, né? É cobrar das empresas realmente que exista essa política para que não aconteça o que vem acontecendo, né? A distribuição de dados pessoais dos consumidores que cheguem até na mão dos golpistas. E para não cair nesse tipo de golpe, é bom ficar atento às dicas do Procon. Recebeu a mensagem, ligue no número, procure saber, mesmo que seja um familiar próximo, um pai, uma mãe, um irmão, que ligue para saber se realmente é a pessoa que está pedindo esse dinheiro emprestado. É a primeira alternativa que se deve fazer, né? A segunda, nós temos uma opção no WhatsApp, na configuração, que você, além de ter que passar esse protocolo, você teria que passar um código criado por você, né? Então, seria uma verificação por duas etapas. Foi isso que livrou essa personal trainer de ter o WhatsApp clonado. Me mandaram uma mensagem da clínica odontológica dos meus filhos, perguntando para mim se eu queria participar de um sorteio para ganhar alguns prêmios. Aí eu falei, claro que eu quero. Eu só não caí nesse golpe do celular porque eu tenho o código de verificação ativado. É aquele segundo código onde você ativa nas configurações do seu aparelho. Então, vamos lá.